Gente, olha só, sobre Sérgio, sobre Viviane, eu não tenho nada o que falar, eu tô aqui preso em Bariloche, olha quanta neve tem aqui fora, a gente não tá podendo sair da cidade, entendeu, aeroporto fechado, estradas fechadas, tudo, não dá, não dá, entendeu? Não dá, então eu não posso ficar me preocupando com o Sérgio, com o Viviane, porque eles estão lá quentinho, sabe, nas casas dele, eu não, eu tô esperando aqui pra poder ir embora, só isso, então não me mandem mais coisas, sabe, de Viviane, de Sérgio, isso é irrelevante, sabe, o cara falou lá, mandou pra Viviane, me mandaram vídeos dela falando que a dona Regina foi sequestrada, daqui, né, estilionatário, essas coisas, gente, vai na delegacia, meu Deus do céu, cara, o cara é filho da mulher, o cara é filho, filho, imagina, eu com a minha mãe, né, sendo, sei lá o que, sequestrada, sendo vítima de alguma coisa, eu não vou na delegacia, olha que coisa estranha isso, o cara é xincheiro, xincheiro, meu Deus do céu, gente, entre em contato com a família da dona Regina, com as filhas, Rosana, com a Renata, com o pai dele, vocês vão ver quem é esse cara, só isso que eu tenho pra dizer, tem mais nada pra dizer, eu não conheço ele, sabe, eu só sei as coisas que a mãe dele falava pra mim, as barbaridades, então, sabe, se realmente ela está em cárcere privado, vai lá, filho, vai na delegacia, fala assim, ó, gente, eu preciso libertar a minha mãe, o que tá acontecendo, isso, 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 entendeu, mas, fora isso, eu não tenho o que fazer, eu tô aqui, preso, ó, 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 sabe, é coisa séria, não é, não é idiotice, não é babaquice de YouTube, não, sabe, coisa de gente louca, idiota, sem ter o que fazer, enfim, gente, façam o que vocês quiserem, acreditem nessa gente desocupada, que tá aí, sabe, fazendo um sei lá o que da vida deles, e me deixem em paz, sabe, se tem alguma coisa pra fazer, alguma coisa séria, vão à delegacia, vão à polícia, já falei que o YouTube não é circo, ponto, final, ponto, não quero mais saber de nada, vaza o vídeo, faz um vídeo que quiserem, enfim, só quero sair daqui, ponto.